Renato tá de volta ao Grêmio! O Atlético Goianiense tá em apuros no Brasileirão, mas na Sul-Americana tá voando. O time bateu o São Paulo por 3x1 na partida de ida da semifinal e abriu grande vantagem na série. Shailon, Jorginho e Léo Pereira marcaram pro Dragão. Agora, o Atlético pode até perder por um gol de diferença pra chegar na grande final. No mercado, o Internacional aceitou uma proposta do futebol búlgaro por Nonato, que não joga mais pelo Fluminense. O Flux chegou a fazer uma contraproposta, mas o Ludo Goretz aumentou sua oferta inicial e acabou levando a concorrência. Sendo assim, Nonato deve se despedir do elenco nesta sexta-feira. E o Grêmio demitiu o Roger Machado do comando técnico da equipe e já anunciou o substituto Renato Gaúcho. O vice de futebol, Denis Abraão, e o diretor de futebol, Sérgio Vasques, também deixaram seus cargos. Renato chega pra sua quarta passagem como treinador do clube com a única missão de fazer o Grêmio voltar pra Série A.